Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Rangel e galera, como alterar o pacote de serviço do seu Banco do Brasil, da sua conta corrente do Banco do Brasil, beleza? Galera, então estou aqui com a página inicial do Banco do Brasil, vocês vão clicar em menu, clicando em menu vocês vão clicar em conta corrente e após isso vocês vão clicar em pacote de serviços e vão clicar em seu pacote. Galera, o que acontece? O pacote de serviços costuma ter o serviço gratuito e alguns outros valores, que é aquele negócio que você pode sacar, tirar extrato, transferência, doc, ted, entre contas e essas coisas. Então o serviço gratuito, que eu acredito que é o que todo mundo quer, igual vocês estão vendo aqui na tela, esse é o meu serviço gratuito. Saque, extrato os últimos 30 dias e tem uma quantidade aqui do lado em que você pode usar mensal. Se caso estourar essas quantidades aqui do lado, vem uma taxa cobrando, beleza? Mas o que vocês querem aqui no intuito do vídeo é alterar o plano. Então vocês vão clicar em alterar pacote atual, que se caso de vocês não tiver gratuito. Aí aqui tem alguns planos aqui em cima, padronizado, padronizado 2, digital, padronizado 1. Provavelmente o de vocês vão estar padronizado 1, aí vai ter a opção de serviço gratuito, só clicar. O meu não está aparecendo no serviço gratuito, porque eu já tinha clicado antes nessa opção, beleza? Galera, dúvidas? Deixa nos comentários que a gente está aqui para ajudar. Demorou? Valeu pessoal! Tchau, tchau!